Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Razão Automóvel no YouTube. Nós hoje temos aqui connosco o Volkswagen Golf e mais algumas mil pessoas que vieram até o Wolfsburg conhecer o novo compacto da Volkswagen. Vamos conhecê-lo neste vídeo. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Razão Automóvel no YouTube, agora num formato aqui um bocadinho diferente daquilo que vocês estão habituados. Eu acabei de chegar do Wolfsburg, onde estive na apresentação mundial do novo Volkswagen Golf, que foi lá apresentado e também foi apresentado online num streaming que nós também partilhamos no nosso website e não sei se vocês viram, mas se viram deixem-me um comentário e digam se me acompanharam ou não essa revelação mundial. E trago de lá algumas experiências, até porque estive em contacto com o carro, pude sentar-me dentro dele, vi o carro ao vivo e é um bocadinho diferente ver o carro em fotografias ou em vídeos daqueles que têm sido divulgados nos últimos dias sobre o Volkswagen Golf e era isso que eu vos queria trazer hoje. Era um bocadinho também a minha experiência de estar com o carro e falar-vos um pouco daquilo que muda e daquilo que não muda face à sétima geração do compacto alemão. Começando por aquilo que não muda no novo Volkswagen Golf, a plataforma MKB mantém-se a mesma, não houve alterações a esse nível, portanto o Golf 8 continua a utilizar a mesma plataforma do Golf 7, que é uma plataforma que deverá estar no ativo mais de alguns anos, pelo menos até 2026. Até lá vamos continuar a ver todos os modelos da gama Volkswagen, naturalmente à exceção do ID.3, que é o 100% elétrico da marca, equipados com motores térmicos ou com propostas eletrificadas. Ora, o que também não muda são as dimensões exteriores, ou pelo menos mudam muito, muito, muito pouco. Em termos de comprimento, há uma ligeira alteração e também o carro é um bocadinho mais curto, mas as diferenças são quase imperceptíveis quando vocês veem o carro ao vivo. O carro está um pouco mais baixo também, mas isso ao vivo também não se nota verdadeiramente. E a bagageira continua a ter 380 litros, é algo que não muda face à anterior geração. E há outra coisa que não muda, que são alguns dos motores disponíveis para o Volkswagen Golf, nomeadamente o 1.0 TSI, que continua a estar presente, um motor de 3 cilindros, que tem 110 cv, e o 1.5 TSI, que é um motor de 4 cilindros, com potências entre os 130 e os 150 cv. Aquilo que não muda fica por aqui, porque a partir de agora, tudo aquilo que vos tenho para dizer são coisas completamente novas no Golf. Desde logo começamos pelo exterior. A frente foi completamente redesenhada e nos vídeos que vocês conseguem ver e que vos estamos a mostrar neste momento, vêm unidades equipadas com faróis Matrix LED, que agora chegaram ao Golf. São o topo de gama nos faróis disponíveis na Volkswagen e também equipam, por exemplo, o Volkswagen Touareg. A traseira também está diferente, está com um aspecto mais largo, apesar de não ser, é apenas algo que é visual, porque na ficha técnica até é ligeiramente mais estreita face da anterior geração, mas está um bocadinho mais quadradona, está um bocadinho mais poçante, portanto, é um pouco diferente da anterior geração, que já de si era um bocadinho mais reta face ao Golf 6, que era mais arredondado, enfim, perdeu praticamente todo o aspecto arredondado na traseira e ficou um carro verdadeiramente mais quadrado, até recordar as primeiras gerações do modelo. E é basicamente isto que muda no exterior, para além de termos também novas jantes e novas cores, enfim, aquilo que é normal quando surge uma nova geração. Mas para tu saberes em detalhe aquilo que muda efetivamente no exterior do Volkswagen Golf, eu recomendo que tu cliques aqui e vejas o artigo que eu e o Fernando fizemos, com um especial sobre o novo Volkswagen Golf, que podes consultar no nosso website, onde tens todos os detalhes e mais alguns sobre a oitava geração do familiar compacto alemão. Agora que já falei do exterior, vamos passar para o interior, porque as mudanças lá dentro são mesmo muitas. Desde logo, temos uma estreia na gama Golf e que foi iniciada no Touareg, que é o InnoVision Cockpit, que basicamente é um quadrante 100% digital, que funciona em conjunto com um ecrã para o sistema de infoentretenimento de 10 polegadas. O sistema de infoentretenimento foi completamente renovado, é completamente novo, e tem um estilo muito similar até àquele que encontramos no Volkswagen ID.3, portanto, se vocês virem o nosso vídeo do Volkswagen ID.3 que nós gravamos no Salão de Frankfurt, quando o carro foi apresentado, aquilo que vocês vão encontrar é basicamente o mesmo sistema de infoentretenimento. Portanto, estendeu-se também ao Golf essas alterações que foram introduzidas pelo ID.3. O InnoVision Cockpit só funciona assim, ou seja, só funciona se for combinado com os maiores ecrãs disponíveis para o interior do Volkswagen Golf. Ainda assim, as pessoas de acesso à gama têm um painel de instrumentos 100% digital, ou seja, acabou o painel analógico no Volkswagen Golf e podem ser combinadas com um ecrã que tem 8,25 polegadas. Se vocês meteram um ecrã de 10, fica com o tal InnoVision Cockpit e esses ecrãs funcionam em conjunto, enfim. É uma experiência bastante interessante, mas não é só isso que muda visualmente dentro do carro. Temos comandos completamente novos, desde logo os comandos das luzes, que são iguais aos do ID.3, são táteis, estão colocados no mesmo lado esquerdo, como estavam na geração 7, 6, 5, enfim, do Volkswagen Golf. Portanto, é uma peça que muda, juntamente com todo o tabuleiro do Volkswagen Golf. Portanto, acabamos por ter um interior que, ao contrário daquilo que estávamos habituados no Golf, até é bastante diferente. O que vai um bocadinho contra alguns comentários que nós temos recebido e mensagens, as pessoas questionam-se. O Golf é sempre igual, o Golf é sempre muito parecido, de geração para geração, mas se calhar, aquilo que eu vos posso dizer daquilo que vi, é que esta é a geração que mais muda do Volkswagen Golf. No exterior, as mudanças não são dramáticas, até porque o carro mantém as mesmas linhas há muito tempo, mas no interior é completamente diferente. A maneta caixa de velocidades, agora, tem dimensões muito, muito, muito compactas e é praticamente igual àquela que encontramos, por exemplo, no Porsche 911. Do ponto de vista visual, é um detalhe que eu achei extremamente interessante. Isso deve-se ao facto de ter tecnologia que, em inglês, se chama Shift-by-Wire, ou seja, vocês não têm uma ligação física e mecânica à transmissão, têm, assim, uma ligação eletrónica, o que permitiu poupar imenso espaço naquela zona do carro e também que os ocupantes ganhassem mais espaço para as pernas. Ao nível da conectividade, temos portas USB-C por todo lado, à frente, atrás, enfim, portanto, como um compacto familiar deve ser, a Volkswagen não se esqueceu desse detalhe, como vocês sabem, é algo que eu critico imenso nos meus vídeos, que é o facto de não existirem entradas USB atrás e, desta vez, ok, temos entradas USB atrás no Volkswagen Golf, o que é um ponto positivo. E podemos continuar a falar mais em detalhe do interior, o volante é completamente novo, a maneta caixa de velocidades da versão, que tem caixa manual de 6 velocidades, também é nova. Temos agora um pequeno botão tátil que abre e fecha a cortina do teto de abrir, sempre que vocês têm um carro com esse teto instalado e que também é diferente daquilo que encontrávamos na terceira geração, portanto, houve uma série de botões, uma série de zonas onde nós costumamos ativar determinadas funcionalidades que mudaram radicalmente nesta geração. Portanto, há aqui um bocadinho um contraciclo face a outras gerações do Volkswagen Golf, onde se mantinha tudo igual e, normalmente, as pessoas criticavam um bocado, não haver grandes revoluções no interior e, agora, efetivamente, a Volkswagen decidiu não, vamos mudar completamente o interior do Golf e eu acho que isso é positivo. Resta saber como é que as pessoas vão reagir a essa mudança, porque são 45 anos de história e, enfim, o carro não tem mudado assim muito, 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 de geração para geração do ponto de vista visual e, agora, ali, uma grande mudança, mas eu acho que resulta bastante bem daquilo que vi em Wolfsburg. Para além das tomadas USB-C atrás, temos agora uma conduta que tem regulação de temperatura independente das condutas da frente, ou seja, o ar-condicionado do Volkswagen Golf passa a ser trizona, o que é algo que já vinha a ser pedido há muito tempo para o Golf e, finalmente, chega ao compacto familiar alemão. No que diz respeito a motorizações, o motor 1.7 TSI continua a estar presente, com 90 e 110 cavalos, se bem que em Portugal apenas vai estar disponível a versão com 110 cavalos e, se vocês associarem esse motor a uma caixa DSG, ele pode ser equipado com o sistema mild hybrid, que é uma grande novidade na gama Golf. Agora, temos motorizações disponíveis com um sistema paralelo de 48 volts que visa, acima de tudo, baixar as emissões e, consequentemente, diminuir os consumos de utilização do nosso carro. Portanto, esse sistema mild hybrid chega a 1.0 TSI com 110 cavalos e também a 1.5 TSI com 130 ou 150 cavalos. Sendo que todos estes motores têm que estar equipados com o sistema DSG para poderem ser verdadeiramente mild hybrid. Portanto, não existem motores mild hybrid na gama com caixa manual de 6 velocidades. Isso é algo que fica apenas destinado aos motores que não estão equipados com essa tecnologia. Nas motorizações diesel temos também algumas diferenças, o 1.6 TDI deixa de estar disponível e passa a estar apenas disponível o motor 2.0 TDI, que terá potências entre os 115 e os 150 cavalos. A versão mais potente dos diesel, o GTD, também estará disponível, terá 200 cavalos e deverá ser anunciado no próximo ano. Para quem procura propostas híbridas plug-in e gosta de ter um Golf de ligar à corrente, temos o Volkswagen Golf GTE, que continua a estar presente na gama, desta vez com 245 cavalos. Portanto, houve aqui um aumento considerável da potência do Golf GTE face anterior geração. A bateria também aumentou, tem agora 13 kW de capacidade e isso permite ao GTE circular 60 km em modo 100% elétrico, o que na verdade é mais ou menos aquilo que a maior parte das pessoas fazem no seu dia-a-dia, salvo algumas exceções naturalmente. Sei que vocês desse lado vão já começar a dizer, eu faço 200 km por dia. Ok, sim, mas a maior parte das pessoas fazem 60 km por dia ou 50 km por dia, portanto, é aparentemente mais do que suficiente para as obrigações diárias de muitas pessoas. Portanto, passa a ser até uma proposta muito interessante, que é podermos ter um carro 100% elétrico e depois, sempre que precisarmos de ir mais longe, não temos de estar preocupados com a autonomia nem com o facto de podermos ficar sem bateria e demorarmos imensas horas a carregar, que ainda é um problema dos carros 100% elétricos. Mas as ofertas híbridas plug-in na gama Golf não se ficam pelo GTE a 285 cv. Temos também o Golf e Hybrid, que é a base da gama de híbridos plug-in com a mesma potência do GTE da 7ª geração. Tem 204 cv e vai ser uma proposta com um preço mais atrativo para quem quer ter um híbrido plug-in, mas não quer dar aquele valor que é pedido pelo GTE, que é uma versão mais vitaminada e assim tem acesso a um carro que também pode andar em moto 100% elétrico por um preço mais competitivo. Se tu estás desse lado e estás a pensar em comprar um Volkswagen a Golf, então tens mesmo de comprar um modelo da antiga geração, porque nesta geração o Golf diz adeus à sua versão 100% elétrica. Esse papel fica agora entregue ao Volkswagen ID.3, que é o primeiro modelo da família ID da Volkswagen, a família dos modelos 100% elétricos da marca alemã, e é ele que vai começar esse caminho de eletrificar os compactos familiares da marca. E por isso o Golf deixa de ter uma variante 100% elétrica, mas se tu precisas de um bocadinho de eletricidade na tua vida, tens o mild hybrid e tens os híbridos plug-in, mas se quiseres o 100% elétrico tens mesmo de ir para o Volkswagen ID.3. E se tu queres saber mais sobre o Volkswagen ID.3, clica aqui e recorda o vídeo que nós gravamos no Salão de Frankfurt, onde estivemos com o carro e te explicamos todas as novidades sobre esse 100% elétrico da Volkswagen. No que diz respeito às carrocerias disponíveis, dizemos adeus também às três portas no Volkswagen Golf. E no que toca à carrinha, ainda não está confirmada, mas a chegar será apenas em 2021. Mas como eu disse, ainda não está confirmada. Mas se chegar, chega em 2021. Perceberam? No que diz respeito a versões mais vitaminadas, vamos ter GTI, GTI TCR e vamos ter também o Golf R. E a nível da potência, teremos 245 cavalos no Volkswagen Golf GTI e 333 cavalos no Volkswagen Golf R. Ainda não sabemos a potência do Volkswagen GTI TCR, mas tendo em conta que a atual geração tem 290 cavalos com tração apenas às rodas da frente, poderá ser que este valor suba um bocadinho, mas não me parece, mantendo a tração na frente, que ele se vai alterar drasticamente. Portanto, acho que vamos ver mais ou menos tudo igual no que diz respeito à versão de TCR, mas aqui no GTI temos uma alteração, temos um bocadinho de potência a mais e no Golf R também temos mais de 33 cavalos. É um carro que eu estou bastante ansioso de conduzir, espero conduzi-lo já no próximo ano, talvez lá para o final do ano, pode ser que consigamos trazer aqui ao canal do YouTube o novo Volkswagen Golf R. Vamos esperar que isso seja possível. Se for, vocês vão ser os primeiros a ver esse teste. No que diz respeito às versões disponíveis, também temos algumas novidades, dizemos adeus ao Trendline e ao Highline, que eram as versões mais conhecidas da sétima geração do Volkswagen Golf e nomes que já vinham detrás de outras gerações e dizemos um alá a versões como a versão Golf, que é a versão base, e depois há a versão Live, há a versão Style e há a versão R-Line, que essa sim continua a marcar presença e é o topo da gama e a expressão mais desportiva do Volkswagen Golf e que vos vai dar aquela identidade com agentes maiores, enfim, um aspecto mais encorpado, como vocês já conhecem, de outros modelos da gama e que agora continuam a marcar presença no Golf. Portanto, eu acho que isso é positivo, porque sempre achei que resultava muito bem e fiquei bastante agradado ver a possibilidade de colocarmos novamente o pack R-Line no Volkswagen Golf. E mesmo no nível mais baixo, ou seja, mesmo no nível Golf, nós agora temos faróis que são completamente em LED, temos arranquilas, temos cockpit digital, serviços e funções WeConnect, temos o WeConnect Plus, temos um volante de multifunções, ar-condicionado automático, lane assist, front assist, com detecção de peões e também temos uma coisa que é algo completamente novo, que é o Car2X, que permite que o Volkswagen Golf comunique com os carros que estão à sua volta num raio de 800 metros e que envie informações sobre o que está acontecendo na estrada. Por exemplo, está com as luzes de emergência ligadas porque há um acidente, porque houve um problema qualquer, vai comunicar com os carros que tenham essa tecnologia e não têm que ser necessariamente carros da Volkswagen, podem ser apenas carros que sejam equipados e preparados para receber informação dos carros de ciclo na estrada e é o primeiro Volkswagen conectado ao seu ambiente, o que é bastante positivo, eu acho. Outra das novidades do Volkswagen Golf 8 é a possibilidade que tu tens de comprar opcionais mesmo depois de teres o carro, ou seja, se não estavas disposto a pagar o valor que te pediam na altura por aquele opcional ou se achavas que ele não era preciso, tu podes fazer esse upgrade ao teu carro e colocá-lo mesmo depois de o comprares. Para além, é claro, todos os upgrades ao sistema de infotainment que tu podes fazer online. O novo Volkswagen Golf chega a Portugal em março de 2020 e tu vais poder encomendá-lo já a partir de dezembro. E vais também ver o primeiro teste dinâmico que vai ser, adivinha onde, no Douro, em Portugal, à oitava geração do Volkswagen Golf aqui no canal de YouTube da Razão Automóvel. Já não falta muito tempo, por isso, fica atento e não te esqueças, visita-nos nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Vê-nos todos os dias em razoalautomóvel.com onde tu podes encontrar as últimas notícias atualizadas do Mundo Automóvel e, claro, subscreve o nosso canal de YouTube e ativa o sino das notificações para receberes uma notificação sempre que nós lançamos um novo vídeo. Um abraço e até à próxima. Mas agora, em exclusivo, o primeiro teste dinâmico ou um Volkswagen Golf deitava geração no canal de YouTube da Razão Automóvel. Exclusive mundial. O primeiro pessoal a conduzir um Golf é a miniatura.